A máquina de solda automática de pinos para espátula pode soldar automaticamente espátulas de diferentes especificações. Adota um design de estação dupla e as duas estações são soldadas alternadamente. A eficiência de produção é alta e o efeito de soldagem é bom. Nós somos um fabricante de máquina de solda de pinos totalmente automático, podemos personalizar todos os tipos de máquinas de solda de pinos CNC para você. Reduzir custos com fornecimento direto da fábrica. Baixe o M.O.Q. ou em O.D.M. disponível. Fonte agora.